Olá, saudações a todos. Bem, dando continuidade nas definições dentro da terapia manual, nós vamos falar um pouquinho sobre a graduação das mobilizações articulares, a graduação dos movimentos de mobilização articular e de manipulação articular. Bem, o grau 1 dentro dos movimentos articulares é o que nós chamamos, se eu posso pensar no meu cotovelo, num pequeno movimento no início do arco, pequeno movimento oscilatório no início do arco de movimento. Esse seria um movimento de grau 1. O grau 2 seria um movimento também de baixa amplitude dentro do arco de movimento, ou seja, até o meio do arco, do início ao meio. Esse seria um grau 2 de mobilização articular. É um grau que vai do início ao meio do arco. O grau 3, ele é também um movimento no meio do arco de movimento, porém que ele vai do início até o fim do arco. Então, ele preserva o início do movimento até o fim do arco, sem que eu exceda os seus limites. Então, este seria um movimento no grau 3, de mobilização da minha articulação. O grau 4, ele é um movimento também de baixa amplitude, porém no fim do arco de movimento. Então, se a extensão do meu cotovelo é o início do movimento, eu o levo até o fim do arco, e no final eu trabalho com pequenos movimentos rítmicos e oscilatórios. Este seria um grau 4 de mobilização articular. O grau 5, ou a manipulação articular, é um movimento de alta velocidade e baixa amplitude no fim do arco de movimento. Ou seja, um movimento de thrust, aonde eu levo a articulação para o fim do arco, e no fim do arco eu faço um movimento rápido, de alta velocidade e baixa amplitude. Então, estas são as graduações da mobilização e da manipulação articular, que vai do grau 1 ao grau 5. Ok?